Agora tem um recado bem especial pra você. É do Itão, gente. Olha, para você fazer mais economia, o Itão tem mais de um dia de promoção de carnes. Agora no Itão é assim. Segunda, terça e quarta da carne, isso mesmo. Agora toda quarta-feira também tem promoção da carne no Itão. E você não pode perder as ofertas. Tem figa do bovino porcionado congelado quilo, R$ 8,88. Carne bovina paleta, peça inteira, vácuo quilo, R$ 16,65. Tem carne bovina paulista, peça inteira, vácuo quilo, R$ 21,22. Patinho, peça inteira, vácuo quilo, R$ 21,22. Contra filé, peça inteira, vácuo quilo, R$ 23,88. Segunda, terça, agora também toda quarta-feira, o Itão tem os melhores cortes pelos menores preços pra você. E tudo com 60 dias no cheque. É o maior prazo sem juros da região. E tome para mercados as maiores ofertas, as melhores promoções.